A partir de agosto desse ano, a população brasileira vai abrir as suas portas para o censo demográfico do IBGE. Essa é uma importante operação logística para a coleta de informações e características de cada domicílio em cada município. Com a Covid-19, o início do trabalho foi adiado, mas agora está estruturado e vai mobilizar quase 200 mil agentes e licenciadores em todo o território nacional. No Rio em Foco, que começa agora, vamos entender o impacto desse trabalho nos municípios e como está a preparação desses profissionais para a realização do trabalho. Para falar sobre o censo 2022, está aqui comigo o coordenador operacional do censo do IBGE no estado do Rio, Gabriel Barros. Oi, Gabriel. Oi, Lugia, Isa. Tudo bem? Recentemente foram anunciados o encerramento da abertura de vagas para recenseadores e agentes censitários do censo 2022. Como é que foi esse processo de captação dessas pessoas e qual é o cronograma que acontece após esse processo de inscrição? Como é que foi a procura por essas vagas? É, Geisa. A procura, sim, foi bem satisfatória. No município do Rio, no estado do Rio, foram 16.115 vagas e nós tivemos mais do que um inscrito por vaga e quase o dobro de inscrições por vaga. Então, em nível Brasil, são 183 mil vagas. Então, foi uma procura bem satisfatória. Nós vamos ter gente suficiente para realizar o censo demográfico, que é uma operação gigante, como vocês sabem. Foi um período complexo, né? Nesse processo de adiamento, de abertura de vagas. Houve um decréscimo aí na procura ou vocês acham que, assim, com essa quantidade de pessoas e esse banco formado, né, na lista de espera aí, a gente vai conseguir dar conta do censo 2022? Não, Geisa. A gente consegue dar conta, sim, porque depende muito da produtividade, né, do recenseador, quantos questionários ele consegue fazer por dia. Então, nem sempre a gente trabalha com 100% das vagas ocupadas e depende muito da produtividade, das características dessas pessoas que vão entrar, né, porque é uma mão de obra temporária, porém indispensável para o IBGE realizar essa operação, né? O corpo técnico do IBGE cresce muito durante o censo com essas pessoas e são indispensáveis para o recenseador, o contato direto que o IBGE tem com a população e ele representa o IBGE durante aquele período. Como é que é esse processo, né, após a entrada de treinamento desse exército, né, que vai estar pelo país levantando as informações para o censo 2022? É, é um processo muito rápido, assim, com a pandemia, ele acabou se tornando um pouco mais longo e dificultoso. Nós tivemos a introdução de etapas online, que antes não existia, então houve essa necessidade de reformulação de partes do treinamento, mas ele ainda é um processo muito rápido, porque principalmente esses que vão entrar agora, vão ter, os supervisores têm 10 dias de treinamento presencial e os recenseadores têm 5 dias de treinamento, mais um dia especial para povos e comunidades tradicionais. Então, é um período, assim, curto que nós temos para passar para eles todas as instruções técnicas, todo o decor, a representatividade que eles têm em campo, como lidar com o informante, como fazer a abordagem, mas é muito gratificante, assim, tanto para nós quanto para os recenseadores, nós temos inúmeros relatos, é uma verdadeira experiência de vida. Muitas vezes são jovens que estão começando um primeiro emprego, como foi o Pedro Bial, já foi recenseador, Ana Maria Braga, tem relatos interessantíssimos sobre isso. Então, é uma experiência muito interessante, sem contar o fato de você poder conhecer o seu país, o IBGE vai em lugares que muitos outros, inclusive prestadores de serviço, não vão, naquela última casa mais alta no morro, setores rurais, a Amazônia, que é sempre uma grande dificuldade de logística. Então, o IBGE está presente em todos esses lugares. E como é que funciona esse processo, tecnologicamente falando? Porque a cada edição do Censo, vocês trazem inovações. Que inovações serão trazidas para o Censo 2022? É, Geis, o IBGE, ele é um órgão que está sempre inovando e está sempre à frente em questões tecnológicas. Inclusive, mundialmente, o IBGE introduziu, começou a introduzir em 2000 e introduziu 100% em 2010, o uso do dispositivo móvel de coleta, que é o DMC, né? Aquele celularzinho que o recenseador leva em campo, o supervisor tem um tablet agora, que ele vai poder ver com maior detalhe as informações. Então, sem contar a descentralização, né? Nós estamos falando de quase 200 mil recenseadores no país que vão poder transmitir os dados de coleta praticamente em tempo real. Basta ele ter uma conexão Wi-Fi, muitos vão ter chips com telefonia e dados para fazer a transmissão dos dados em tempo real para o servidor do IBGE. E você imagina, tem que ter uma capacidade muito grande para receber e processar todos esses dados. Isso dá muita qualidade, muita confiança à pesquisa, na questão do sigilo dos dados, do processamento dos dados. Então, o IBGE está sempre à frente em questões de inovação tecnológica. Agora, vocês já fizeram vários testes aí em campo para poder fazer esse recenseamento durante um período que a gente está atravessando de pandemia, que ainda não acabou, mas agora a gente vê os números, pelo menos, de infectados diminuírem. Mas eu queria que você falasse um pouquinho nesse encerramento do bloco, Gabriel, sobre esse processo, né? O que vocês já testaram e qual é a data de início oficial do levantamento de informações agora esse ano? Sim, Geisa, tivemos muitos testes. Esse foi o censo que teve mais testes prévios, assim, de campo. Nós fizemos não só a prova piloto 1 e 2 e o censo experimental, que já estavam previstos, mas com esses adiamentos, dois adiamentos consecutivos, nós fizemos também pequenas pesquisas de campo aqui no Rio de Janeiro, no município de Engenheiro Paulo de Fronten e na região administrativa da ilha de Paquetá. Então, nós testamos o questionário, nós testamos o uso da tecnologia, né? Todo esse fluxo de dados, até novas perguntas que acabaram sendo incorporadas, como foi a pergunta da questão do autismo, que entrou depois do primeiro adiamento. Os quesitos de quilombola indígena, nós fizemos testes também em Angra dos Reis e Paraty. Então, uma série de testes, além dos testes que já estavam previstos, fizemos ainda esses outros testes adicionais no Brasil todo. Houve municípios selecionados para esse teste, eu falei aqui do estado do Rio, mas tivemos também no Brasil todo. E é bom relembrar aquilo que a gente conversou no Fórum Capacita, do ano passado. Todo o papel dos municípios, a importância, o apoio logístico que a gente precisa deles, para que nos concedam esse apoio. Eu recebo o nosso coordenador de área, que é um especialista, com muitos anos de experiência na casa, e que vai saber passar para o gestor o que ele pode fazer para nos ajudar, né? Tanto na questão da conscientização da população, como na divulgação. Porque é importante, né, Geisa? O censo é a única pesquisa que confere dados a todos os municípios do Brasil, não só os municípios da capital. Então, principalmente os pequenos municípios, dependem muito dos dados sociodemográficos e geográficos do IBGE. Então, o gestor tem que ter essa consciência de que ajudar o IBGE é ajudar também o município dele e o país. E dia que começa, então, Gabriel, para a gente encerrar esse bloco? A coleta começa em 1º de agosto, o recenseamento em campo. A data de referência, que é a data pela qual nós fazemos as perguntas, né? Quer dizer, quem faleceu depois da data de referência é recenseado, e quem nasceu depois não é. Ou seja, a data de... Noite de 31 de julho para 1º de agosto é a data de referência de todas as perguntas, e nós vamos estar em campo já no dia 1º de agosto. Mas é importante lembrar, Geisa, que antes, já em julho, entre o final de junho e início de julho, tem a pesquisa do entorno urbanístico dos domicílios, que é uma pesquisa que não são feitas perguntas à população, ela é feita pelo supervisor, por observação direta das formas dos logradouros e das faces de quadra, e ela já vai a campo um mês antes. A gente vai fazer o rápido intervalo e voltamos já, e vamos falar no próximo bloco sobre a importância do censo para os municípios. Não sai daí. Rio em Foco, aqui, política e economia caminham juntas. Rio em Foco